Existe vó, dez maneiras de fazer, pra gozar Existe vó, dez maneiras de fazer Primeiro, junto, o peitinho depois Põe pra sentar Primeiro, junto, o peitinho depois Põe pra sentar Aquecimento agora A mão vai ali embaixo e a bunda ali se mata Trave e fica, traga, traga Trave e fica, traga, traga Hababu o tem story no mistela Trave e fica, traga, traga Trave e fica, vai, vai Tako mega bando, atran Trave e fica, traga Hababu o tem story no mistela Trave e fica, vai, vai Tako mega bando, existe vó, dez maneiras de fazer Pagosa existe vó, dez maneiras de fazer Pagosa primeiro Chupa o peitinho depois Pagosa existe vó, chupa o peitinho depois Põe pra sentar Aquecimento agora A mão vai ali embaixo e a bunda ali se mata Trave e fica, trave e fica Trave, trave e fica, trave e fica Trave e fica, traga, traga Hababu o tem story no mistela Trave e fica, trave e fica, vai, vai Taka mega bando, atran Trave e fica, trave e fica, trave e fica, vai, vai Taka mega bando, atran Larno, alô, alô, alô Miazão Vai Puxa a tropa Jason Vai segurando com o Bambu da sua carna Vai, vai, existe várias maneiras de fazer a gozar Existe várias maneiras de fazer a gozar Primeiro, junto, o peitinho, depois, mãe pra sentar Primeiro, junto, o peitinho, depois, mãe pra sentar Aquecimento agora, a mão vai ali embaixo e a bunda ali em cima A trave fica, trave fica, trave fica A ramo vai ali em cima 알아, rave fica, trave fica Habbo outing story no mei, tele스트� ball A trave fica, trave fica, vai, vai Da-com back, manda earth fica, trave fica Habbo outing story no mei, tele commented A trave fica, trave fica, vai, vai Redonda, baita, 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 baita DizMaster e gratiana safum Mesmo maneira de fazer a gozar, exigir várias Mesmo maneira de fazer a gozar primeiro Tchuu, peitinho, depois Mãe, você entra primeiro Tchuu, peitinho, depois Mãe, você entra primeiro Tchuu, peitinho, depois Tchuu, peitinho, depois Mãe, você entra primeiro Tchuu, peitinho, depois Mãe, você entra A CIDADE NO BRASIL Aula da aula, puxa Fata na caça, gala Aula da aula, da aula Fata na caça Revelling, fecha be Polícia Fata na caça, gala Aula da aula, da aula Fata na caça, gala Aula da aula, da aula Fata na caça Fata na caça